E é, meus amigos, cá estamos novamente no nosso querido e digníssimo e bonitíssimo e maravilhosíssimo Anime Adventures. Então já deixa aquele like, porque hoje, mano, vamos decretar o início de uma nova série. Uma série aí que, mano, eu tô bem ansioso pra poder fazer, que é de noob a pro aqui no Anime Adventures, tá certo? Então, peraí, aceitar missão? O que eu aceito missão aqui? Aceitei a missão do Hawker? Eu não lembro qual era o nome dele, mas enfim, mano. Estamos aqui hoje pro noob a pro aqui dentro do nosso querido e digníssimo Anime Adventures, onde eu vou tentar me tornar um pro, né, aqui seguindo os meus caminhos. Até porque eu comecei a jogar Anime Adventures, ele tava bem no comecinho, agora, tipo, atualizou. E eu já vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô fazendo. Eu tô tentando aumentar os meus pontos aqui. E, cara, tô com 4 mil... 2.425 eggs. Logo, logo, eu vou tentar mostrar pra vocês ali, tipo... Nossa, missão diária, eu ganho uns... Nossa, essa missão aqui tá da hora, hein? É aqui o... Vilãs. Ah, é vilão. Hum, interessante. Pera, teve alguma missão que eu concluí. Bom, eu basicamente tava, tipo, no modo Infinity agora de pouco, né? É, só pra, tipo, pegar um pouquinho de egg, também farmar um pouquinho aqui do nosso querido passe de batalha, que a gente agora foi pro... pro... pro set. Eu, posteriormente, quero ver se eu compro ou não, falo mais sobre isso, se vale a pena, né? É... e... Meu objetivo, obviamente, como o próprio intuito da série diz, é a gente chegar no nível pró. Ou seja, se tornar um pró verdadeiro, um pró genuíno aqui no Anime Adventures. Nisso, talvez, eu chame alguns amigos, chame algumas pessoas. E... eu acho que vai ser... é... ótimo pra gente poder fazer isso. Eu tenho as missões que eu vou tentar hoje completar as missões diárias aqui, que eu tô bem ansioso. Essa daqui, ó. 500 gemas mais 500 de XP no passe de batalha, cara. Isso aqui, tipo, dá um level. E essa missão aqui é muito boa. E a gente só precisa completar as missões diárias. Que, no caso, agora, só falta... é... invocar... é... E esse daqui do multijogador, que eu vou ter que chamar alguém, né? E... bom. Se eu for mostrar pra vocês aqui também, né? No modo história, eu já, basicamente, avancei mais um pouco. Eu tô agora em Clover Kingdom, que seria no reino Clover, né? É... Nossa, é isso mesmo? Uou! E... cara, tá bem difícil já pra mim. É... se eu quiser derrotar os heróis... Nossa, se eu quiser fazer aquela missão... Que, peraí, deixa eu ver quando que acaba essa missão aqui. Tá, pra poder fazer ela, eu ainda tenho mais... Nossa, eu tenho só 24 horas. Ou seja, se eu quiser simplesmente chegar no hero, eu tenho que, basicamente, passar isso aqui em 24 horas. Meu Deus do céu, eu vou tentar. Só que uma coisa que tá me dificultando muito é que eu não tenho personagens. Eu tô tentando pegar alguns diamantes, algumas gemas, mas, cara, tá muito difícil, tá? É... tá muito complicado. É... talvez um dos métodos seria aí o passe de batalha, né? Depois eu vou fazer algo mais sobre isso, cara. É... o bom do passe de batalha é que, tipo, se a gente chegar no level 25, a gente ganha um personagem que, aparentemente, pro modo história, é bem interessante. É... muito bom. Mas, de outras maneiras, é... não é tanto, não. Então, assim, é... eu evoluí algum pouco dos meus personagens, mas, cara, ainda tem muito que eu queria pegar. É... tem essa loja... é... tem essa daqui que a gente tem o Madara aqui como mítico, mas, por exemplo, acho que o Madara como mítico agora pra gente não seria tão interessante. Então, o que eu acho que realmente vale a pena é a gente girar aqui os banners e eu vou girar e contar com a minha sorte pra ver se eu consigo pegar um mítico, mano. E tentar pegar um personagem melhor, peguei um Inosuke, ó, peguei um Togo, um Sobshine... E vamos torcer aqui comigo, né, mano? Porque a minha ideia hoje é tentar pegar pelo menos uns personagens melhores pra ver se a gente começa a nossa série aqui com o pé direito, né? A Jossuka, Sakura, Ichigo, Naruto, Naruto... Ô, meu Deus do céu... Tá, Speedkart... Meu Deus, as coisas não estão tão boas, né, mano? Ó, um Lau... Cara... ó, veio um Vegeta Shine ali... E vamos continuar, né, gente? Não pode desistir. Eu queria que viesse um míticozinho, né, mano? Ó, veio um Pen ali, lendário, que a gente pode tentar, né, mano? A gente não precisa descartar. Obviamente que os melhores são lendários. É, lendário não, são míticos, né? Tipo, não tem nem o que questionar. Ah, peguei o Capitão Yami! Mentira, mano! Mentira! Não, 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 peraí, peraí, peraí. Não, não é possível, não é possível. Não é possível, não, 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 não. Eu tô indo ver agora, tipo, no tier list. Pera, ó, no tier list... Deixa eu ver... Mano, só falta falar pra mim que o Capitão Yami não é tão forte assim, né? Por que que no meta eu tô vendo outras coisas? Meta Ground... Cara, fala pra mim que o Capitão Yami é zica do rolê. Não, não é possível. Não, não, não. Mano, o Capitão Yami, ele tem que ser... Mano, ele tem que ser brabo. Não, não, mano. Mano, não é possível que o Capitão Yami não seja, tipo, tão grande coisa assim. É porque a gente ainda tem que evoluir ele, né? Pera, será que no modo história ele é bom? Cara, é porque, tipo, não tá aparecendo ele aqui. Tipo, eu tô com o tier list aqui aberto pra poder dar uma olhada. Cara, por algum motivo ele não tá aqui. Bom, a gente, basicamente, a gente, tipo, a gente tirou o Capitão Yami aqui. Agora, se ele é bom mesmo, né? Aí vocês vão ter que comentar pra mim. Ah, mano, se ele não for tão bom assim, eu vou ficar triste. Eu vou continuar girando. Eu ainda confio que a gente pega mais um Mítico, tá? Eu ainda confio que a gente pega mais um Mítico. Ó, peguei um Overhaul. Ah, eu tô com a bag cheia. Ah, e eu já vou fazer o quê, já? Eu já vou fazer o quê? Cadê aqui? Aumenta por dano. Os 525 como dano base. Ó, vamos colocar tudo os que é level 1 aqui, ó. E só evolui, só, mano. Só vai. Vou deixar o Overhaul ali. Que eu não sei se eu vou usar ele. Depois eu tenho que dar uma olhada no... Mano, eu, tipo, acho que não precisa deixar esses level 1 shine aqui, tipo... Acho que é meio meme, né? Ficar guardando essas coisas aqui. Nossa, eu já consegui colocar ele no level 57. Consegui colocar ele no level 57. Vamos lá. Nossa, mano. Mas agora... Shine, Nezuko... Ó, consegui um todo. Podoroki. Podoroki. Mas o todo, tipo, ele é épico, não é mítico. Então, pra gente, não vai fazer tanta diferença, não. Mas, cara, só da gente ter conseguido o Capitão Yami... Vamos embora. Eu sei que tem a probabilidade ali que mostra. Depois eu vou ver, tipo... Ah, ganhei o Dabi, o Togo. Ó, deixa eu ver. Ó, Yami. Ah, 50%. Ah, dos míticos, ele é o que tem mais chance de vir. É, agora acabou. Eu tenho 4 tickets, eu não vou gastar os meus tickets. Mas, completei missão aqui, que dá pra eu pegar aqui mais uns negocinhos. Aqui não tem mais nada. E, cara, peguei o Yamizão. Peguei também aqui um... Deixa eu ver. Nossa, ele tá dando mil. Caramba, ele tá dando mais dano do que a Pitu. Só quero muito poder testar ele. É... Eu acho muito da hora o Capitão Yami. Não tem nem o que questionar. Veio o Dabi aqui, que eu quero testar ele também, né? Tem alguns, né? Personagens que eu quero testar. Quero testar esse carinha aqui também. E, bom, os lendários eu vou manter, né? Os que eu acho que eu vou descartar vão ser os outros. Mas, enfim, guys, é isso. A gente, pelo menos, já deu início. Eu só tô um pouco, assim, querendo saber qual que é a do... A do Yami, né, mano? Se ele é... Se ele é bom ou não, né? Se ele é zika ou não. É isso que eu quero saber. Mas, parando pra pensar, por ele tá, tipo, uma facilidade tão grande ali de ser pego. Eu acho que ele não deve tá aí, né? No meta, tipo... Ah, não. Acabei de encontrar ele. Meta Ground. Ele é muito forte, sim. Muito forte. Então, estourei, mano. Estourei. Ele, tipo, ele não seria hybrid, né? Que ele, tipo, pega os aéreos. Mas pega Ground, então tá de boa, mano. Pegar um personagem forte pra caramba. Agora é só... Ah, deixa eu só ver uma coisa. Quanto... Nossa, isso aqui vai ser, né? Pedrada. Mas isso daqui vai ser algo que a gente vai atrás. De tentar, pelo menos, evoluir aqui o Yami. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa gastar, né? Porque é aqui que deixa ele zicão do rolê. Então, vamos colocar ele aqui já. E a gente precisa de dois desses ovos. Nossa, a gente precisa de ovos, cara. E a gente precisa da Dark Katana. Hum... Hum... Já estou vendo que isso aqui vai ser beozado, hein, mano? Será que a gente consegue fazer Dark aqui? Ó, a Tecn... Mano, dá pra gente fazer real, cara. Falta bem pouquinho. Mano, com certeza isso aqui vai ser minha meta. Então, mano, vamos embora. Porque agora... A gente está cuidando isso queiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.